Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, trinta e um de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da mulher africana. E nesse mesmo dia, em dois mil e oito, há dez anos, era comprovada a existência de água em Marte. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Polícia militar realiza quase cento e oitenta apreensões de balões no estado do Rio de Janeiro, só neste ano. Defensoria Pública Varjo se saconta a Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Supremo Tribunal Federal discute reajuste de salário de ministros na próxima semana. A ANS revoga resolução sobre franquia e coparticipação em planos de saúde. Professores da Argentina iniciam greve de quarenta e oito horas por aumento de salários. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a tentativa de paralisar a ação sobre mudança climática. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A mansão do ex-governador Sérgio Cabral e de sua mulher Adriana Anselmo em Mangaratiba, no sul fluminense, será leiloada em setembro. A data foi escolhida após o casal decidir disponibilizar à justiça todos os seus bens. Informações dão conta de que a data definida para o leilão é o dia quatro às duas da tarde. O imóvel está avaliado em oito milhões de reais. Esse será o lance inicial do negócio. Ainda serão leiloadas uma lancha, avaliada em quatro milhões de reais, três automóveis, uma moto aquática e um barco. O leilão foi definido em dois mil e dezessete pelo juiz Marcelo Bretas, da sétima vara federal criminal do Rio, mas acabou suspenso pelo Tribunal Regional Federal da segunda região. A defesa civil entendido ao pavilhão número três do Rio Centro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, que teve seu telhado totalmente destruído por incêndio provocado pela queda de um balão na noite de domingo. Segundo a empresa que administra o espaço, a Polícia Civil periciou o local e investiga o crime. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, informou que após a vistoria no local, ficou constatado danos no telhado. Mas não há risco iminente. A recuperação do espaço é de responsabilidade do proprietário do imóvel e é necessário para que seja feita a liberação do espaço. O local atingido pelo fogo seria um dos pavilhões que receberia entre os dias 1º e 9º de agosto, o Congresso Internacional de Matemáticos 2018. Ainda sobre esse assunto, somente nos sete primeiros meses de 2018, 179 balões foram apreendidos em todo o estado. Este número é maior do que o total de apreensões realizadas durante todo o ano de 2017, com 108. Segundo a Polícia Militar, o Comando de Polícia Ambiental tem feito operações para reprimir grupos de baloeiros que atuam no Rio, principalmente na região metropolitana, em municípios como Duque de Caxias e São Gonçalo e na capital. No dia 30 de junho, uma operação realizada pelo Comando em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, apreendeu 90 balões, 100 pavios, 4 bandeiras, 250 fogos de artifício, 3 cangalhas, 139 buchas, 16 carretas de linha chilena, 2 amarrados de vareta japonesa e uma boca de balão. E a Defensoria Pública da União vai entrar na Justiça contra a Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana. Os defensores dizem que o município não vem usando a verba que recebe do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. No entanto, desde 2016, a Prefeitura não usa toda a verba que recebe do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. A prestação de contas do Ministério da Educação mostra que, no ano passado, sobraram quase R$ 210 mil desses recursos, e o valor ainda pode ser usado esse ano. A Prefeitura respondeu que, dos 25 ônibus, 13 estão funcionando. Dos 11 micro-ônibus, só 3 estão rodando. E os demais estão parados por falta de manutenção. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades o Cultura e Lazer de hoje? Olá, Cláudio. A exposição Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira ganhou data de reestreia no Rio. Ela será reaberta no dia 18 de agosto, nas cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na Zona Sul. A exposição não fará vetos à presença de crianças, mas a organização colocará um aviso na entrada alertando que algumas obras podem estar em desacordo com algumas visões de mundo. A remontagem no Rio contará com 223 obras de 84 artistas nacionais e internacionais. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage fica na rua Jardim Botânico, número 414, e a entrada é gratuita. O projeto Brasileirando é uma iniciativa do Teatro Riachuelo Rio, focado na apresentação do que há de melhor na música popular brasileira. No mês de julho, o teatro recebe a cantora Luisa Posse, com participação de Elba Ramalho, que cantará alguns de seus sucessos nesta terça-feira, dia 31 de julho, às oito horas da noite. No show, os fãs podem esperar um repertório diversificado que transita entre os hits da carreira e releituras. A classificação é livre e os ingressos custam entre R$ 25,00 a meia e R$ 110,00 a Rua do Passeio, número 40, na Cinelândia. Um projeto cultural baseado em visitas guiadas quer contribuir ainda mais para a valorização do Corredor Cultural do Rio, que inclui centro histórico, zona portuária e adjacências da região central carioca. A intenção é oferecer uma experiência gratuita de qualidade à população em geral. A agenda de passeios disponíveis e inscrições devem ser feitas no site institutocidadeviva.org.br ou pelo telefone 2233 3690. Além de gratuitos, os passeios contarão com uma breve oficina de história sobre os pontos que serão visitados. E o Rio de Janeiro recebe pela primeira vez a amostra ecofalante de cinema ambiental, o mais importante evento sul-americano dedicado à temática socioambiental, que apresenta 45 filmes de 19 países na capital e em Niterói. As sessões serão gratuitas e acontecem entre os dias 1º e 13 de agosto no Centro Cultural Banco do Brasil e de 2 a 8 de agosto no campus Praia Vermelha da UFRJ e na URF. A edição carioca apresenta o recorte da programação da sétima edição da amostra, que aconteceu em São Paulo em maio e junho. Por aqui são representados a amostra internacional contemporânea, a competição latino-americana, a homenagem a Chico Mendes e o concurso curta ecofalante. Serão promovidos ainda 5 debates, além de 2 bate-papos. E essas foram as novidades da cultura lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 78%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Tribunal Regional Federal da 4ª região determinou que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, altere a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir a cobrança de mensalidades de clientes que comunicarem perda, roubo ou furto do celular. A decisão ainda cabe recurso, mas já é válida para todo o país. A decisão foi proferida na última quarta-feira, mas só no dia de ontem a sentença foi divulgada pelo Tribunal. De acordo com a assessoria, a Justiça Federal, em Florianópolis, considerou procedente o pedido do Ministério Público Federal. A agência recorreu ao Tribunal, mas a quarta turma decidiu, por unanimidade, negar o apelo. Para o relator do caso, o juiz federal Sérgio Renato Garcia, ficou demonstrada a omissão da agência reguladora no caso. O Ministério das Cidades pretende agrupar em uma única base de dados informações de diferentes órgãos municipais, estaduais e federais sobre a segurança nas estradas brasileiras. Dessa forma, poderá ser elaborado um diagnóstico mais preciso sobre a situação atual e, posteriormente, haver condições para definir políticas públicas mais eficientes, a fim de reduzir pela metade, em um prazo de dez anos, as cerca de 40 mil mortes que a cada ano ocorrem aqui no Brasil. Ainda sem orçamento definido, o projeto vai contar com o apoio do setor privado. De acordo com o ministro das cidades, Alexandre Baldi, a cada ano, os acidentes de trânsito causam prejuízos de R$ 50 bilhões a sociedade. O Supremo Tribunal Federal deve discutir no próximo dia 8 a proposta de aumento dos salários dos ministros da Corte, atualmente em R$ 33.700. Durante sessão administrativa que está prevista para a data, os ministros vão definir se a proposta orçamentária do Supremo vai incluir o reajuste. A inclusão é tratada anualmente e deve ser enviada ao Ministério do Planejamento até o dia 31 de agosto para compor o orçamento dos três poderes, que será analisado pelo Congresso. Caso seja aprovado, o reajuste dos salários dos ministros poderia chegar a R$ 39 mil, valor esse que pode provocar efeito cascata nos salários do funcionalismo, cujo subsídio é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu revogar a resolução normativa, que entre outras mudanças propostas, inclui a cobrança de coparticipação e franquia em planos de saúde. A nova norma estabelecia um limite de até 40% de coparticipação dos consumidores nas despesas médicas e hospitalares. A decisão foi tomada durante uma reunião ordinária de diretoria colegiada. A ANS decidiu reabrir as discussões sobre a proposta de regulamentação dos mecanismos financeiros de regulação, coparticipação e franquia em função da apreensão que o tema tem causado na sociedade. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, um casal de fundadores do Million Waves Project criou por meio de reciclagem de plástico encontrado nos oceanos próteses impressas em equipamento tridimensional. A intenção é desenvolver membros corporais para crianças carentes em situações de vulnerabilidade de todo mundo. Após eles obterem a matéria-prima, o plástico, eles usam um aplicativo para se conectar com pessoas que precisam de próteses para que possam projetar o dispositivo especificamente para suas medições. E se não sabe qual plano de uma operadora de celular é de acordo com o seu interesse, um aplicativo promete ajudar na decisão. Chamado Meu Plano Móvel, o app, além de ajudar no controle de gastos com a internet e ligações, conta com uma ferramenta que busca ofertas específicas e mais em conta de todas as operadoras disponíveis em sua região. Mais de mil opções estão cadastradas na plataforma. O programa Meu Plano Móvel está disponível para download e está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Uma empresa de realidade virtual especializada no setor aquático criou o modelo de brinquedo toboágua, onde o visitante pode desfrutá-lo com o ambiente virtual. O dispositivo vestível, claro, é a prova d'água para ocorrer a experiência no parque aquático. A inauguração aconteceu no Parque Gagsirchen, na Alemanha, rendendo o título de primeiro toboágua de realidade virtual do mundo. E para terminar, um pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, criou um dispositivo eletrônico capaz de identificar mais rápido, exato e barato a doença da hepatite C. O protótipo de João Paulo Campos da Costa pode revelar o resultado em poucos minutos se a pessoa está com o vírus. Os exames convencionais que revelam a doença não são totalmente precisos e isso pode comprometer o resultado da avaliação médica. Além disso, muitos dos exames custam caro e demoram dias para a conclusão. Segundo o pesquisador, o equipamento tem mil vezes mais sensibilidade para detectar o anti-VHC, se comparado aos modelos de exames tradicionais. O aparelho, que custou cerca de 430 reais, exibe o diagnóstico em, no máximo, 10 minutos. E essas foram as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a 3,7521 para a compra e 3,7532 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a 4,3968 para a compra e 4,4004 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo IGPM, o índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,10%. O Parlamento da Macedônia definiu a data de 30 de setembro para um referendo sobre o acordo alcançado com a Grécia para alterar o nome do país e as suas candidaturas para entrar na OTAN e na União Europeia. Dos 120 membros do Parlamento, 68, votaram a favor da realização de um referendo com a pergunta, você é a favor da adesão à OTAN e à União Europeia e aceita o acordo sobre o nome entre a República da Macedônia e a Grécia? Informações não conta de que os parlamentares do Partido Nacionalista de Oposição não estavam presentes na sessão. Em junho, a OTAN convidou a Macedônia a começar negociações de adesão à Aliança, após o histórico acordo com a Grécia sobre o nome da antiga República Iugoslava. Dois terços dos britânicos acreditam que o governo vai terminar com um acordo ruim quando o Reino Unido deixar a União Europeia no início do próximo ano e metade queira a chance de votar pelo que vai acontecer em seguida. Essa pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira pelo portal Sky News. Com menos de oito meses antes do Reino Unido deixar o bloco, a primeira-ministra britânica, Theresa May, ainda não conseguiu encontrar uma proposta que mantém os laços econômicos com o bloco e, ao mesmo tempo, agrade ambas as alas do seu partido e seja aceitável para negociadores em Bruxelas. 65% dos eleitores britânicos acreditam que o governo fechará um acordo ruim e metade defende a realização de um novo referendo. Os professores de várias províncias da Argentina iniciaram nesta segunda-feira uma greve de 48 horas após o fim das férias de inverno por rejeição aos baixos salários e a situação de abandono das escolas públicas do país. A medida teve adesão principalmente na província de Buenos Aires e, apesar de o governo de Maria Eugênia Vidal ter declarado a conciliação obrigatória a fim de deixar sem efeito a greve até que se chegue a um acordo entre ambas as partes. Em entrevista coletiva no começo da manhã, o titular do sindicato, Roberto Baradel, afirmou que se o executivo do distrito aplicar uma multa pela continuação da greve, é porque quer esconder que abandonou as escolas nesse distrito e no resto do país. E a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma tentativa do governo do presidente Donald Trump de paralisar uma ação judicial apresentada por jovens ativistas que acusam o governo norte-americano de ignorar os perigos das mudanças climáticas. Na ação, 21 ativistas disseram que as autoridades federais violaram seus direitos, sob a Constituição, ao falhar em lidar adequadamente com a poluição por carbono, como emissões da queima de combustíveis fósseis. A ação foi apresentada em 2015 contra o ex-presidente Barack Obama e agências do governo em um tribunal federal no estado do Oregon. Em uma decisão de 2016, um juiz permitiu que o caso prosseguisse, levando o governo a apelar. Quase metade de professores entrevistados em pesquisa não recomendaria a própria profissão. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Brasil tem cerca de 2,2 milhões de professores, o que torna essa profissão a mais numerosa do país. Mas um levantamento feito pela organização todos pela educação e pelo Itaú Social com docentes da educação básica em todo o país, sugere que tem muito docente insatisfeito com a profissão. De acordo com a pesquisa, quase metade dos entrevistados chegou a afirmar que não recomendaria a própria profissão. É o que explica a gerente de projetos da ONG Todos pela Educação, Caroline Tavares. Os temas abordados iam em torno de atratividade da carreira, formação inicial, o que eles pensam da própria carreira e do seu desenvolvimento profissional e as reflexões deles sobre a gestão das políticas públicas no Brasil. Quando perguntados se eles indicariam a profissão para um jovem que queira seguir a carreira de professor, 49% dos entrevistados dizem que não, que não recomendam a carreira para ninguém. O estudo entrevistou mais de 2.100 profissionais da educação básica em redes públicas municipais e estaduais e da rede privada de todo o país. Desses, 33% afirmaram estar totalmente insatisfeitos com a atividade de docente e apenas 21% estão totalmente insatisfeitos. Os motivos da insatisfação apontados são desvalorização, má remuneração, rotina desgastante e falta de infraestrutura e recursos. De acordo com a pesquisa, os professores também estão insatisfeitos com os critérios para progressão na carreira, aposentadoria e, principalmente, apoio à saúde. Ainda segundo a pesquisa, além de aumento salarial, os professores querem urgentemente mais formação continuada, escuta para a formulação de políticas educacionais e a reestruturação da autoridade do respeito frente à comunidade escolar. A remuneração média dos professores no Brasil atualmente é de R$ 4.451,56, de acordo com o estudo. A maioria dos docentes tem a profissão como principal renda da casa e 29% afirmam ter outra atividade como fonte de renda complementar. O Ministério da Educação informou que o estudo em questão é elaborado pelo Todas pela Educação, uma ONG e, portanto, não é um estudo oficial do MEC. Além disso, os professores são vinculados às secretarias de educação dos estados e dos municípios que possuem autonomia constitucional. Procurado pela reportagem, o Conselho Nacional de Secretários da Educação, o Concede, não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta matéria. Reportagem, Cíntia Moreira. Contas públicas registram um déficit de R$ 14 bilhões no primeiro semestre do ano. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. As contas do setor público, representado pelo governo federal, estados, municípios e empresas estatais, apresentaram um déficit primário de R$ 14,4 bilhões no primeiro semestre de 2018. O valor equivale a 0,43% do PIB, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no Brasil. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central. Na prática, isso quer dizer que, no período analisado, as despesas dos entes em questão superaram as receitas com impostos e contribuições. Vale lembrar que essa conta não abrange os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. Mesmo com um resultado negativo, essa foi a melhor performance do setor para os seis primeiros meses do ano desde 2015. Naquele ano, houve um superávit primário de R$ 16,2 bilhões. No primeiro semestre do ano passado, as contas públicas fecharam com um déficit que ultrapassou R$ 35 bilhões. O chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Lemos, afirma que esse foi o melhor resultado para o mês desde 2016. E ressalta que um dos motivos foi a compensação entre as receitas e as despesas para o período. A principal razão dessa melhora, em termos de atribuição por receita e despesa, foi um incremento de 2% nas receitas e uma retração de 1,1% nas despesas. Cabe destacar que, em 2018, houve pagamento de precatórios em abril e maio. Em 2017, esses precatórios foram pagos em junho, total de R$ 8,8 bilhões. Em 2018, também, houve um retorno de fundo soberano de R$ 0,5 bilhões, com um impacto positivo. Ainda de acordo com a instituição financeira, quando o pagamento dos juros da dívida pública é incorporado à conta dos gastos do governo central, o déficit sobe para R$ 57,94 bilhões apenas no mês de junho. Reportagem Marquesan Araújo. Porcentagem de brasileiros menos conscientes cresce. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. Você se considera um consumidor consciente? O Instituto ACATU divulgou, nesta semana, uma pesquisa que analisou qual o comportamento dos brasileiros sobre o consumo consciente e a expectativa em relação às práticas de sustentabilidade e responsabilidade social das empresas. Foram entrevistadas 1.090 pessoas com mais de 16 anos, de todas as classes sociais e de 12 capitais ou regiões metropolitanas, em todas as regiões do país, entre 9 de março e 2 de abril deste ano. Os entrevistados foram questionados sobre 13 comportamentos que possuem em sua rotina para avaliar o nível de consciência. É o que explica a coordenadora de conteúdo do Instituto ACATU, Virginia Antonioli. Um dos principais insights que a gente tira dessa pesquisa é o grau de consciência do consumidor brasileiro. Esse grau de consciência é extraído a partir da adesão do consumidor a 13 comportamentos que a gente identifica que são relacionados a uma série de outros comportamentos que indicam que esse consumidor é mais consciente. Ler atentamente os rótulos antes de comprar um produto, separar o lixo para a reciclagem, fechar a torneira enquanto escova os dentes e evitar deixar lâmpadas acesas estão entre os aspectos abordados. Considera-se indiferente o consumidor que pratica de 0 a 4, iniciante o que pratica de 5 a 7, engajado de 8 a 10 e conscientes de 11 a 13. O resultado da pesquisa mostrou que 76% dos entrevistados são menos conscientes, com 38% indiferentes e a mesma porcentagem para os iniciantes. Somente 24% são considerados mais conscientes, sendo que 20% foram classificados como engajados e apenas 4% como conscientes. Para a coordenadora de conteúdo do Instituto ACATU, Virginia Antonioli, o que mais chamou a atenção no resultado da última pesquisa foi o crescimento dos consumidores iniciantes, que estão começando práticas conscientes há pouco tempo. O que a gente observou foi um aumento bem significativo de 6 pontos percentuais dos consumidores iniciantes, ou seja, são aqueles consumidores que estão começando agora a praticar algumas práticas, alguns comportamentos que indicam uma consciência no consumo. O maior nível de consciência tem viés de idade, qualificação social e educacional. 24% dos mais conscientes têm mais de 65 anos, 52% são das classes A e B, renda entre R$ 5.400 e R$ 23.300 e 40% têm ensino superior. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Expectativa de contratação no setor da indústria sofre uma queda em julho. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta sexta-feira, chegou a 100,1 pontos em julho e manteve o resultado neutro alcançado no começo de 2018. Houve aumento da confiança em 11 segmentos e queda em 8 dos 19 segmentos industriais pesquisados. Desde a greve dos caminhoneiros em maio deste ano, o nível dos estoques está em processo de estabilização. O percentual de empresas com estoques excessivos caiu de 12,8% para 7,6%. Já a proporção de empresas com estoques insuficientes estabilizou ao diminuir apenas 0,2%, passando de 4,5% para 4,3%. Ainda segundo a pesquisa, o índice da situação atual avançou 3,9 pontos e chegou a 99 pontos. Já o índice de expectativas caiu 3,9 pontos e fechou com 101,1 pontos. Para a coordenadora da sondagem da indústria da FGV, Tabituler Santos, a queda nas expectativas de contratação sinalizaram a continuidade do quadro de recuperação lenta e gradual da economia brasileira. O nível de utilização da capacidade instalada, segundo a FGV, recuou para 75,7% em julho, menos 0,5% em relação ao mês de junho. Essa é a segunda redução consecutiva do nível desde a expansão iniciada em outubro do ano passado e o menor percentual alcançado desde fevereiro. Reportagem Clara Sassi. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. Copa do Brasil terá árbitro de vídeo a partir das quartas de final. Contem tudo para a gente agora. Conhecido mundialmente como a partir de amanhã, né, Claudio Soares? Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do VAR na Copa do Brasil, né? Enfim, já estava combinado já disso acontecer antes mesmo da Copa do Mundo, antes mesmo da febre que foi o VAR, aquele gesto que o árbitro faz pedindo uma tela com a televisãozinha e isso já vai ser acrescido a partir de agora na Copa do Brasil com os jogos das quartas de final que começa já nesta quarta-feira e onde tivemos uma entrevista coletiva por parte da CBF para explicar como vai ser. Diferente do que aconteceu na Copa do Mundo, onde a FIFA, que organiza o campeonato, tinha câmeras exclusivas para analisar esses tipos de jogadas, as imagens serão cedidas pelas emissoras que vão estar transmitindo essas partidas e elas vão encaminhar sem edição, de acordo como ele explicou ontem na entrevista coletiva, para a sede, não a sede da CBF, uma sede que vai estar nos estádios onde vão ocorrer essas partidas e lá o árbitro que vai ser selecionado para fazer essas análises, ele vai questionar se é válida a reclamação por parte dos jogadores ou não. É o que eu até comentei isso com o Cláudio Ferreira mais cedo. Diferente da Copa do Mundo, onde tinha lances capitais, como pênalti, expulsão, não ficou muito especificado isso. Quais serão os lances que serão autorizados? Acho que está valendo tudo pelo jeito. Será que deu a entender que está valendo tudo? Do jeito que o futebol brasileiro, todo lance, o lateral, o escanteio, até uma bola invertida gera reclamação, toda hora se joga... Vai ter 20 minutos de... Prorrogação, é, provavelmente, porque os jogadores têm essa, infelizmente aqui no futebol nacional, eles têm essa mania de reclamar de todas as jogadas, não respeitam a autoridade da abertragem, mas podem gerar toda hora pedindo hábito de vídeo. Isso tem que ser analisado com calma por parte da CBF. Uma coisa é certa, as polêmicas não vão terminar. Então, acho que a gente tinha que fazer igual o vôlei, botar um limite, ou também para botar mais suspense, botar aquele toquezinho lá do Darth Vader, né, no... Sim. Bem lembrado, aquela analogia. E botar o pessoal para aguardar, porque vai ficar naquela, vai chegar para assistir o árbitro, né, no vídeo, vai ficar torcido na expectativa no estádio. E também, não gosto dessa parte de ser as emissoras de TV que vão mostrar a imagem. Deveria a CBF fazer a sua própria. Mas sim, mas é o que acontece. Infelizmente, isso deve ocorrer só a partir do ano que vem. No Campeonato Brasileiro, existe uma possibilidade da CBF gerar as imagens por conta das brigas por direitos televisivos, isso aqui foge um pouco da nossa alçada. Mas, por enquanto, para já começar, é um início. A CBF, as emissoras vão enviar as imagens sem edição nenhuma. É como se a câmera que as emissoras utilizassem vão ser os olhares do árbitro de vídeo, entendeu? Acho que até é válida. Vamos analisar. Mas torcedor de futebol não vai esperar isso, não. Vai falar que realmente a imagem é 100% natural, vai falar que tem montagem. Mas todo mundo vai ter um acesso. Aqueles que estiverem acompanhando pela televisão e aqueles que vão estar nos estádios, por exemplo, vamos ter um Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, que tem essa possibilidade. Um Corinthians e Chapecoense na Arena Corinthians, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro e Bahia e Palmeiras, lá na Fonte Nova, todos esses estádios possuem esse acesso. Então, todos vão estar vendo se o árbitro errou ou não. Mas é aquela questão que a gente vem comentando sempre. Apesar dessa incrementação dessa tecnologia, o árbitro continua sendo autoridade. Cabe a ele decidir que, mesmo se ele vendo, a reclamação é válida ou não. O pênalti, por exemplo, foi pênalti ou não, entendeu? Cabe a ele decidir e ele também corre a sua bota, a sua conta é risco. Na FIFA foi assim, na Copa do Mundo. Já o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil tendo isso, já fico naquela expectativa se o árbitro vai ser mesmo realmente o juiz ou se vai ser sempre a parte externa que vai mandar no jogo. Isso, anota esse nome, Braulio Machado. Ele vai ser o primeiro árbitro de vídeo numa competição nacional na Copa do Brasil, já que Santos e Cruzeiro se enfrentam às sete e meia da noite na Vila Belmiro. Então, vai ser o primeiro árbitro a utilizar essa tecnologia, já para fazer uma medição de como vai ser, né? Eu acredito que deve ser uma boa, deve gerar mais emoção, mas ainda as polêmicas não vão ser cerradas, podemos dizer assim. Acho super interessante também que vai começar na Vila Belmiro, porque o pessoal falava que só daria para fazer estádio de Copa do Mundo, estádios mais novos. E a Vila Belmiro já é um estádio centenário e vai receber esse equipamento. Acho muito interessante e válido. É, tem a televisão lá também, apesar das faltas de reformas, eu acredito que isso não deve ser problema. Vamos falar rapidinho dos clubes cariocas, que vão entrar em campo amanhã. O Botafogo vai jogar às sete e meia da noite contra o Nacional do Paraguai, lá no estádio Defensores Del Chaco. Para essa partida, o técnico Marcos Paquetá vai ter os retornos dos Rodrigos, tanto o Lindoso, quanto também o Pimpão, que não jogaram contra o Internacional, e o Chiesa, que foi poupado. O Botafogo que precisa fazer um golzinho de diferença, um golzinho para tentar reverter esse jogo aqui no Engenhão. É, o Botafogo tem que ganhar, né, para abrir uma boa vantagem, se quiser jogar com tranquilidade no Rio de Janeiro, mas o empate com gols também seria um ótimo resultado para o Clube Alvinego. Sim, às 9h45, o Grêmio e o Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio, já pela Copa do Brasil, que vai ser assunto a partir de amanhã, certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Diz e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Polícia Militar realiza quase 180 apreensões de balões no estado do Rio de Janeiro, só neste ano. Defensoria Pública Vá, Justiça, conta a Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Supremo Tribunal Federal discute reajuste de salário de ministros na próxima semana. A ANS revoga resolução sobre franquia e coparticipação em planos de saúde. Professores da Argentina iniciam greve de 48 horas por aumento de salários. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a tentativa de paralisar ação sobre uma mudança climática. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Marquesa Araújo. Paulo Henrique Gomes. Clara Sassi. E Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos com Eduardo Araújo. Tchau, tchau.